Um grande prazer estar com vocês. Gente, a Luísa Maravilhosa, delícia. E o Renato, um dos maiores guitarristas. Gravamos o Bico e o D-Dóis do Nascimento, em 2001, no Rio de Janeiro. Uma canção que eu musiquei no caso do Juan Andrade, que chama Sem Razões do Amor. Não precisa nos gerar, porque ele sabe que ele é forte. E a Luísa Maravilhosa, vamos fazer uma canção de 1984. Bem romântica. Meu coração do homem No sentido me deixou ácido Meus pés fora do chão Esse fogo Parece o fim da poder Vai louvar você Conta o meu chegado a ser Assim sem te abusar Pra acelerar O coração que já Bate um pouco De tanto procurado Tanto procurado Tanto cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfeção Tantoатели Chegou Você caiu no céu Um anjo lindo que apaisa Com o óleo de cristal E fez tudo Eu nunca vi na vinal De repente Você surgiu na minha frente Luz de lante Estrela em forma de gente E passou dentro da vida Você me custou Me olhar Me tocar Me faz sentir Que eu agora Tá gentil Você caiu do céu Um anjo lindo que apaisa Com o óleo de cristal De repente Eu nunca vi na vinal De repente Você surgiu na minha frente Luz de lante Luz de lante Estrela em forma de gente E passou dentro do planeta Amor Você me conquistou Você me conquistou Me olhar Eu não adorar Eu não adorar Eu não adorar Eu não adorar Eu adorar Eu adorar Eu adorar Eu adorar Eu adorar Obrigada. Obrigada.